Nessa lotérica aqui no calçadão de Santa Maria, um apostador da cidade jogou na quina, recebeu bolada de 700 mil reais. Agora a gente vai saber o que o pessoal que não ganhou poderia fazer com essa grana. O que eu faria? Ajudaria a minha família e, sei lá, tentar levar uma vida melhor, coisa ou outra, e ajudar aquele que pudesse ajudar. Vai comprar uma casa. O que eu faria com 700 mil reais? Eu comprava um apartamento, uma casa, um terreno e ajudava a minha família. Vem comigo, Pedro, vem comigo. Daria para os pobres que estão com fome? Tinha que pensar. Acima de tudo. Acima de tudo pensar. Pensar que aí você resolve tudo, né? E aí E aí E aí Obrigado.